Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você ou a falta dele, né? Estou aqui mais uma vez, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Tudo bem? Tudo bom, Rinaldo? Tudo bem. Pronto para mais um episódio? Mais um. E hoje a gente vai falar sobre irrigação, sobre tecnologia, sobre startup, sobre chuva e muito mais. Logo, logo eu já vou apresentar os nossos convidados para vocês. Mas antes, dois recadinhos importantes. Se você está assistindo aí o Escancar Agro no YouTube, aproveita, se inscreve aqui embaixo. Não custa nada para você, rapidinho. E ajuda muito a gente a alcançar a nossa meta aí de mil inscritos ainda em 2023 e que ajuda a desbloquear diversas funcionalidades no YouTube. Estamos quase chegando lá, então a sua participação é muito importante. E o segundo recado é que a gente já lançou a nossa plataforma Premium, que se chama Agro Insight Infinity, que é baseado no conceito de Life Long Learning, ou seja, você vai ter que a vida inteira estar aprendendo. Então vamos ter conteúdos muito exclusivos para você que tem que estar antenado aí nas necessidades do mercado. Se inscreve, por enquanto é gratuito. Você acompanha o nosso podcast por lá também, pode mandar sugestões, dúvidas, enfim. Agro Insight Infinity, o link também está aqui embaixo. E os convidados de hoje, meus colegas também lá da Ciclo Aceleradora, né? O Gabriel Ferreira, ele que é CEO da Caliandra, é engenheiro agrônomo formado aí por Viçosa, com MBA em gestão do agronegócio. E temos aqui o Denver, que também formado lá em Viçosa, só que em engenharia da computação, né? Ciência da computação. Ciência da computação e mestrado em arquitetura computacional, que a gente nem sabe o que é isso. Depois vamos perguntar. E ele que é CTO aí na Caliandra também. Tudo bem, meninos, com vocês? Tudo bem. Muito bom falar com vocês aqui novamente. E, bom, a gente vai falar sobre irrigação, né? Sobre tecnologia, esse mundo de startups aí e tudo mais. E para começar, eu queria saber de vocês, né? Claro que eu já conheço, mas para quem está acompanhando aí, o que a Caliandra faz? Beleza, vamos dar um resuminho básico aqui, né? Então, a Caliandra, ela basicamente nasceu com uma ideia na faculdade, né? Eu e o Denver, a gente morou juntos numa mesma república, em Viçosa. E naquela época a gente já conversava um pouco, o Denver já trabalhava com questão de IoT, né? Cessensores. E depois a gente se formou, né? Cada um foi, tocou sua vida, né? Eu voltei aqui para a região, que eu já era daqui. Trabalhei bastante tempo com manejo de irrigação e durante esse tempo sempre ficou aquela ideia de coisa que a gente conversava, de sensor para irrigação e tudo, né? Depois de um tempo eu chamei ele, o Denver veio aqui, visitou, né? A região, né? E a gente começou a colocar em prática isso daí, né? Então, em 2017, né? Lembra que você veio para cá? É. Eu, a gente, eu cheguei aqui em março de 2017. Isso. Mas até começar a ser alguma coisa, algum negócio, né? Aí, final do ano. O negócio era ficar visitando fazenda, porque eu, eu não conheci o agro, né? Eu sou de uma região que é do Vale do Aço. Então, lá a gente conhece fabricação de aço, né? Mineração e tudo. Mas o agro era uma, era uma coisa muito distante para mim. É, eu não conhecia o agro. Então, quando eu vim para cá, aí foi, aí fui ver a realidade, como é que é. Então, Gabriel, quando eu cheguei, a gente, eu cheguei em Brasília, primeira vez para visitar. E a gente veio, vamos dizer assim, igual a gente fala, vim subindo, visitando as fazendas até chegar em Luiz Eduardo. Vendo qual que era a realidade e tudo, pra também tentar entender se aquilo que eu fazia lá, em Viçosa, ele falou, trabalhava com IOT lá. Se funcionaria aqui, né? Se era viável também. Eu não, imagina, a região que eu morava lá, são fazendas que tem, são fazendinhas pequenininhas, assim. E mesmo assim, era um desafio naquela época, trabalhando com IOT, nessas regiões pequenas. Aí, aqui nessas regiões, onde tem essas fazendas muito grandes, né? Então, a gente foi visitando as fazendas. Eu fui conhecendo, pra ver como é que era. Foi uma, vamos dizer assim, um baque. São fazendas muito grandes, né? Mas, começou assim. Então, em 2017, aí eu resolvi mudar pra cá. Com mala e cuia, como se disse. Recém-casado. É. E aí, a gente começou a ter as ideias, começar a testar algumas coisas, assim. Mas nada muito... Com muito compromisso ainda, talvez. Tudo o seu tempo, né? A gente foi, aos poucos, testando, desenvolvendo, vendo o que que usava, né? Eu acho uma coisa interessante de explicar, talvez, o que que é IOT, né? Sim, sim. A gente tá falando aqui de IOT, né? IOT é do inglês, internet das coisas, né? Então, é basicamente, são sensores que você deixa, vamos dizer assim, instalado no local, sem conectividade, sem energia, né? Então, é tipo um sensor abandonado ali, mas ele funcionando, né? Então, você coletando informações ali, em tempo real e jogando isso daí pra nuvem, pra você poder aproveitar isso de alguma forma, né? Então, a gente começou, basicamente, testando algumas coisas. Vamos testando. Então, foi 2017, 2018. Final ali de 2018, a gente começou a fazer alguma renda. Eu acho que até 2018 a gente tava testando ainda, né? Tava. No final de 2018 que a gente começou a fazer as primeiras coisinhas, assim, com algum retorno. Mas é uma coisa bem pontual mesmo. Mas testando o quê? Testando o quê? Tipos de sensores, por exemplo, a gente fez... Mas pra medir o quê? Por exemplo, sensor de umidade do solo. A gente testou vários tipos de sensor de umidade do solo, né? O pluviômetro, a gente começou a testar alguns, fazer e tudo, né? Então, a gente ficou... É tipo... É testando mesmo. A gente vendo as demandas, né? No começo, a gente criou um mapa mental com um monte de demandas, né? Tipo, o quê que a gente consegue fazer? O quê que o produtor precisa de informação, né? E de que forma que a gente pode fazer isso daí, né? Então, no começo, a gente criou isso e aí a gente começou a tacar nos pontos que, por exemplo, na área que eu conhecia, que era de irrigação, né? Então, aí foi sensor de umidade do solo, um equipamento pra monitorar pivô central, né? Como é que é o funcionamento desses equipamentos, né? Níveis de canal, reservatório, né? Que o produtor ali, em tempo real, pode usar essas informações pra gerir a água na fazenda, né? Então, a gente meio que foi... Literalmente testando mesmo, sabe? Tipo, ah, será que isso daqui dá certo? Será que isso daqui não dá certo? E aí foi testando rádio, testando antena, testando um monte de coisa, né? E eu diria que a maior parte das coisas é decepcionante. É, certeza. Porque você começa a testar e muito empolgado, achando que aquilo vai funcionar muito bem. E aí não funciona. Aí você começa a entender por que não tem ninguém fazendo, sabe? Sim. Porque, na princípio, parece ser tudo muito fácil, né? Ah, aquilo ali é tranquilo, eu consigo tirar de letra. Aí na hora que você vai colocar em prática, na realidade do campo ali, aí você percebe que algumas tecnologias não funcionam como você espera. Sim. E aí você vai ter que dar um passo pra trás, procurar outras alternativas. E é um pouco frustrante. Mas vamos dizer assim, isso é mais a nível de infraestrutura mesmo, né? Geralmente, tipo assim, ah, se eu conseguir gerar tal dado, o valor já tá garantido, entre aspas. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Tipo, ah, gera essa informação, mas não ajuda pra nada. É. Com isso também. É, às vezes o produtor nem... Tem muito disso. São várias coisas nesse caso. É um mundo de coisas que estão acontecendo. Desde a coleta do dado lá, até a entrega da informação. E aí tem a realidade da fazenda. Tem fazenda que não tem conectividade. Aí, lá atrás, quando a gente começou, a gente pensava na possibilidade de uma fazenda não estar na internet. Então, era assim, ah, vou coletar o dado, eu vou disponibilizar ele pra aqui, pra fazenda como se fosse um servidor local. E se, em algum momento, essa informação eu vou transmitir ela. Nem isso a gente sabia como que seria, sabe? Então, era o problema do sensor de coleta, mas também é o problema de entrega da informação. É. Porque a gente não... Hoje em dia é mais fácil. Todo mundo tem toda fazenda, tem internet hoje em qualquer canto. Ele não tem energia elétrica, mas tem internet. Mas, lá em 2016, 2017, não era muito essa realidade, não. Bem diferente. Pra você ter uma ideia, também uma coisa que o Denver tá comentando, da questão da entrega, né? Porque você não pode simplesmente pegar o valor de um sensor e cuspir lá pro cara e ele que se vira, né? Sim. Então, você tem que criar relatórios, você tem que criar uma interface, né? Amigável, né? Uma coisa fácil de usar, sabe? Muitas vezes são pessoas ali mais simples que estão utilizando o sistema. Então, não adianta você ficar lá colocando um monte de gráfico, um monte de número, né? Jogando lá, né? Você tem que fazer uma interface muito amigável, né? Muito simples e, ao mesmo tempo, completa porque você acaba tendo que atender todos os mundos, né? Desde o produtor mais simples até o extremamente tecnificado, né? Então, isso daí é um desafio, porque coletar, a gente, quando a gente passava essa barreira, né? A gente tinha essa outra agora, não, beleza, como é que a gente entrega esse dado agora pro cara, né? Isso daí era um desafio, é ainda um desafio bem grande, né? Nossa, imagina. Porque, assim, às vezes nem o produtor tem ideia mesmo, né? Não, não. Às vezes ele acha que ele quer aquele dado que ele vai usar, mas na hora que chega ali ele fala, ah, não, isso aí não. Ou um produtor quer de um jeito, outro quer do outro e aí a gente tem que meio que... Talvez esse seja o maior desafio, é você conseguir... Agora a gente já está falando, depois que o dado já está coletado bonitinho, né? Tem produtor que precisa de uma forma, tem produtor que precisa de outra e eles ficam, ah, faz desse jeito, mas se eu fizer desse jeito eu vou atrapalhar o que o outro. Aí é tentar fazer essa política de não... Se você fizer tudo o que eles querem também, você constrói um, vamos dizer assim, um Frankenstein. Não, vira um... É, e que não funciona depois, né? Eu tenho visto, putz, já fiz muitas dessas coisas também de pegar informação e aí você chega lá na hora de apresentar, né? Aí eu imagino que vocês passam uma do cara que nem vai atrás de informação, ele até tem, mas ele não... Quando ele vai tomar uma decisão, ele nem para para consultar aquilo, ele não leva aquilo em consideração para tomar decisão. Tem esse caso também, né? Mas também tem isso aí que você falou, putz, eu gosto de ver tabela. O outro aí eu gosto de ver gráfico. Ah, eu gosto de ver mapa, né? E aí você fazer tudo, acaba virando lá 50 telas. Confuso, né? E o cara, às vezes ele até acha, já passei muito por isso. Internet, quando a gente estava falando aqui de onde que eu vou arrumar a informação, depois a gente entra em isso aí da área irrigada no Brasil e etc, né? Às vezes você começa lá, vou entrar lá na Conab, vou entrar num lugar, no site do governo para buscar uma informação. Às vezes você até acha, você entra, 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 entra em link, 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 você até acha. Só que se você precisar voltar amanhã, você não consegue mais. Não acha mais, você tem que cavar tão fundo, né? Que você nem sabe o caminho de volta, né? Eu imagino, é uma dificuldade grande mesmo. Tem o dado, mas é difícil achar ele. É muito, muito dado, assim. E tem dado que ele tem que sofrer muita transformação, até ele chegar numa informação útil também. Então, aí você tem que juntar essa informação com uma outra informação, por exemplo. E às vezes tem coisa técnica demais no meio. Tem. Por exemplo, para você chegar lá numa informação simples de, ah, irriga com a lâmina de 12 milímetros, vamos dar um exemplo aí. Cara, isso veio desde lá de trás de cálculo de balanço hídrico, aquela forma de torne o weight lá, como é o nome do... Tem que até chegar, né? Pena Monti, Hargreaves, tem várias fórmulas. Eu vejo esse do torne o weight aí. Vocês eram a parte do grupo de 1% que gostava desses cálculos ou não? Eu era. Eu sempre me despontei na agronomia por causa que eu tinha um... Uma facilidade. As matéria de contas. As matéria de contas. Por exemplo, as matérias de irrigação e tudo. Nossa, eu era fascinado. Tanto que eu adiantei a matéria, né? Nossa. Eu até ajudei muito, muitos alunos que entraram comigo porque eu já tinha feito a matéria. E, nossa, eu adorava. Fiz todos os optativos, tudo. Adorava a parte de irrigação. Adorava. Tá vendo? E tá usando alguma coisa agora? Como muitas das coisas que a gente estuda, né? A gente não usa. A computação é uma matemática aplicada, né? Na verdade, todas aquelas coisas que a gente aprendeu na escola, assim, ah, não vou usar isso aqui pra quê? Pode ter certeza que quando você estiver desenvolvendo algum sistema, aquele cálculo lá que você achava que não servia pra nada, ele vai estar ali presente. Sério? Sim. Sempre assim. Sabe que esse dia eu tava vendo um negócio lá e o cara colocou um problema e ele falou, você sabe como é que resolve esse problema aqui? Como? Com báscara. Cara, é a primeira vez que eu vi esse negócio acontecendo. O cara calculou o X' e o X' e o X' pois é, e às vezes você não precisa saber fazer, né? Você tem que saber, pelo menos lembrar o que vier e depois você busca. Que existe a solução. É, aquele negócio, mas em algum momento você tem que ter visto aquilo, né? Porque senão você não vai nem saber como chegar. Mas é muito assim. Integral, né? Log disso que lá. Pode ter certeza que ali no cálculo de irrigação do pivô tem seno, cosseno, tem que fazer informação. Com certeza. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta já no polêmico, não sei se é polêmico, mas no cálculo de irrigação. Eu que imagino que a solução de vocês, uma das, né? Vocês podem detalhar. Mas seja isso, né? Gerenciar a irrigação, ó. Põe agora, não põe agora, né? E eu andei fazendo uns cálculos há um tempo atrás, mexendo com isso aí de balanço hídrico, etc. Pra ver perda, né? E aí, ao longo da hora que eu tava fazendo os cálculos, eu me deparei com várias coisas assim que eu falei, opa, isso aqui na larga escala, eu não sei até que ponto o pessoal é efetivo, né? E uma que eu ia comentar era a questão da CAD. Capacidade de armazenamento de água do solo ali. Como que vocês medem ela, né? Porque ela, por exemplo, levava em consideração a densidade do solo. A densidade não é uma amostra que você faz fácil. Como é que vocês... Vamos lá. Perguntas, né? Como que vocês determinam o CAD? Outra é... Beleza, até existem referências literárias pra dois outros índices ali. Um que é a profundidade efetiva do sistema radicular. Que, na verdade, beleza, meu sistema radicular, ele tá lá 60 centímetros vezes a CAD. Cara, eu tô surpreso que você sabe tudo isso. Assim, tem algumas terminologias, né? Porque depende das escolas que você estuda, né? A ideia do balanço hídrico é a mesma, né? Só as terminologias que mudam, né? Por exemplo, na nossa linha de escola, né? A gente não usa CAD, a gente usa CTA, né? Capacidade total de água do solo, né? A forma que você tá falando é uma... É utilizando umidade por peso, né? Que aí você tem que pegar a umidade, ver a densidade do solo. Quando eu trabalhei com manejo de irrigação, a gente fazia também dessa forma, né? Eu prefiro utilizar a unidade volumétrica de umidade do solo, né? Ela é mais chata, vamos dizer assim, de você coletar em loco, né? Em cito ali. Porque você tem que pegar uma amostra indeformável e tudo. Mas é uma coisa que depois que você pega a experiência, você tira isso daí com facilidade, né? E aí ela te dá um valor mais direto. Você não tem que ficar depois também descobrindo qual que é a densidade do solo. Até porque a densidade do solo você tem que pegar com uma amostra indeformável também. E você acaba gradeando, tem os tratos culturais e isso daí muda totalmente. Então esse método aí, ele atenua um pouco mais isso aí? Isso, atenua um pouco mais, né? Na nossa plataforma, no nosso sistema, a gente tem a parte do manejo de irrigação, né? Que faz a parte do balanço hídrico, as recomendações, tudo, né? Que é basicamente isso daí, né? A gente usa um modelo bem conhecido que é o FAO 56. É um documento da FAO, né? Que, vamos dizer assim, nivela a questão do balanço hídrico, né? Era outra pergunta que eu ia fazer. Então a gente se baseou nele, né? Pra fazer a nossa parte do nosso sistema de manejo de irrigação. Mas basicamente a gente utiliza a parte de umidade volumétrica pra fazer. Porque é um pouquinho mais direto e não tem tanta mudança, assim, ao longo do tempo. Agora te respondendo a pergunta que você fez, né? Como é que você determina a capacidade total de água do solo? É basicamente você faz uma bacia de saturação. Então você faz um cercadinho ali com terra mesmo, né? Enche de água com muita água, muita água mesmo, né? Tampa aquilo ali e deixa aquela água percolar no solo, né? Então o solo vai reter a água que ele consegue reter, o que ele não consegue ele perde. Como você tampou aquilo ali, você não vai perder a água por evaporação, né? Então aí o certo é de tempos em tempos, um dia, dois dias, sei lá, e coletar uma amostra de solo. E quando ela normalizar, você tem a CTA, né? Ou no seu caso que você falou da CAD, né? Que é só questão de terminologia, mas... E aí pra ter uma ideia, definir a profundidade do sistema radicular. Isso é levado em consideração também? Isso, isso daí é basicamente um serviço que você tem que fazer em loco, parcela por parcela, né? Geralmente o serviço que quando eu trabalhei como consultor de manejo de irrigação era justamente um dos serviços de visita de campo, era você determinar se o sistema radicular estava se aprofundando, né? Como o balanço hídrico é um modelo matemático, né? Você confere, ah, o sistema radicular está de acordo com o que eu configurei lá no sistema, ele aprofundou mais, aprofundou menos, né? E aí tem diversas formas de você trabalhar com isso no manejo de irrigação, né? Pra você aprofundar um pouco mais... É, eu imagino que assim, a ponto de você ir lá e colocar no sistema um número é fácil, né? Sim. Aí coloca, mas determinar mesmo esse número, né? Isso, é, você tem bases, né? Tipo, ah, tipo, vou plantar uma sorte, vou começar com tal modelo, né? De crescimento, de raiz, de planta, né? De parte aérea, mas você periodicamente tem que ir lá e conferir, ver se a planta está desenvolvendo de acordo com o modelo matemático que você colocou ali. E a outra pergunta era o famoso KC, né? Porque ele é determinado nesse documento aí, né? Sim, sim. É um modelo global, antigo, né? É, você acaba tendo diversas atualizações ao longo do tempo, né? Ah, tem atualização? É, não do documento em si, mas tem muito trabalho de iniciação científica, de mestrado, tudo que você vai determinando quais são os KCs, né? Então, vamos dizer assim, depende muito da variedade da planta. Por exemplo, ah, tem gente que fala que milho é 1.1, 1.2, só que aí dependendo da variedade é 1.35, sabe? Então, é, é, pode mudar muita coisa, sabe? O falso 56, né? Isso daí ele te dá um norte, né? Fala, ó, a forma de você fazer o cálculo é esse. Esse é o padrão, né? Isso. Eu tenho uma tabela aqui básica para diversas culturas, né? Mas dependendo da localidade que você está, da época do ano, você vai acabar mudando esses parâmetros, né? E é incrível, né? Tipo, soja precoce tem um KC, soja de ciclo mais longo tem um KC, algodão tem diversos tipos de KC, para diversas fases, né? Então, depende muito da variedade da cultura, não só do tipo da cultura, né? E é interessante também, só pensar o seguinte... O Denver, ele é especialista também em balanço hídrico, porque a parte de programação, ele que... É, ele tem que escrever os cálculos, né? E eu tinha que ler o livro, né? Eu tinha que ler o livro. Ele teve que entender. Mas é o que eu queria dizer é o seguinte, porque, às vezes, dá a impressão que você colocou lá os dados no software e deixou ele lá por conta própria, ele não é assim. Tem a figura do consultor ali, que está sempre fazendo visitas no campo, fazendo esse ajuste no sistema, né? Então, ele tem essa liberdade, por exemplo, se ele perceber que o KC não está correto, ele acaba fazendo algum ajuste ali para poder corrigir isso. E na próxima visita, o sistema está coerente com o que ele está medindo lá no solo. Então, o sistema vai sendo ajustado durante o período do cultivo ali. Ele não funciona a cegas, vamos dizer assim. É, o que o Denver quer dizer, que eu acho que é o príncipe... Tem o fator humano ainda. Tem que ter o fator humano, sabe? Eu brinco assim, o que a gente fez, né? A Caliandra criou, é uma caixa de ferramenta para o pessoal. Entendi. Você pode ter uma caixa de ferramenta completa com tudo, você consegue fazer tudo muito mais rápido e melhor, ou você pode ter uma caixa de ferramenta mais simples. Mas a figura do mecânico ainda existe, sabe? Então, ainda tem que ter o consultor, na parte de manejo de irrigação, ele tem que fazer umas visitas, né? Não é uma coisa assim que você coloca ali, aperta Enter e depois só tapa o olho, vai embora, tá 5 milímetros, vai irrigar 5 milímetros. Ainda tem que ter o acompanhamento. É lógico que você vai ter um norte muito mais assertivo, né? Você vai economizar com irrigação, ou talvez você nem economize, mas quer dizer que lá na frente você vai produzir melhor, porque você irrigou um pouquinho mais do que necessário. Então, a figura do consultor ainda dificilmente vai ser alguma coisa, vai ser, né, desaparecer. Mas o humano, ele ainda é o principal validador disso? Ou vocês já conseguem ter, sei lá, alguma outra coisa por fora que, sei lá, por exemplo, ah, eu consigo baixar uma imagem termal e eu percebo que quando está... Você consegue diminuir a frequência de visitas, né? Mas a figura ainda... Ele ainda é o principal validador. Tem que estar presente, né? Você consegue, tipo, facilitar o serviço dele, tornar o serviço dele mais assertivo, né? Mas, de qualquer forma, alguém técnico que entenda de irrigação, de manejo de irrigação, ainda tem que estar presente. Legal, bacana. E aí, se a pessoa lá da fazenda entende bem, se é uma pessoa bem técnica nessa área, ela consegue mudar o coeficiente lá na equação dentro de vocês? Ou esse suporte ainda a vocês que... Tipo, você não... Teoricamente, sim, né? Teoricamente, a gente poderia conceder um usuário do nível de consultor que ele teria essa liberdade, né? Mas ainda é uma figura muito rara desse nível, sabe? De conhecimento, sabe? Porque quem é agrônomo sabe que a parte de irrigação é muito... Até para a gente é difícil, imagina. É muito difícil, né? É muito complicado. Então, teoricamente, é possível, né? Mas, na prática, ainda não é uma figura... Não é uma prática muito comum a gente fazer dessa forma. E aí, só voltando um pouquinho para a história, vocês estavam contando que... Você veio conhecendo, né? Foi legal que deu para ver que vocês foram construindo bem a base da empresa, né? Ou seja, indo a campo primeiro para entender o problema. Nessa época, estava cada um numa empresa ainda? Ou vocês já estavam, assim, tipo... Vivendo de investimento, assim? Já, eu fiz um trabalho prévio, né? Antes do Denver realmente vir para cá, né? Fazer esse levantamento das demandas e tudo, né? Mas os ajustes e o desenvolvimento foi aqui mesmo, né? Na verdade, foi assim, ó. Quando ele falou, ó... Eu estou pensando em abrir uma empresa assim, assim... Eu fiz um MBA nessa área, eu validei o negócio. Só que você tem que vir para cá para funcionar. Não dá para ser de longe, remoto. Eu estava trabalhando... Eu trabalhava em Belo Horizonte na época. Só que, acho que foi seis, um ano talvez, que ele falou antes. E aí, eu já comecei a desenvolver algumas coisas de lá, sabe? Antes de vir para cá, eu... Beleza, a gente vai mexer com o monitoramento de informação em campo. Eu vou precisar de um equipamento dessa forma. Comecei a trabalhar nesse equipamento. E... Só que eu não sabia exatamente as informações que a gente ia coletar, que tipo de informação era. Então, eu comecei a construir um equipamento, vamos dizer assim, genérico. Que foi muito bom para a gente agora, porque agora a gente tem a possibilidade de adicionar novos tipos de informações nesse equipamento, simplesmente configurando ele. Então, lá atrás, ele não foi pensado especificamente para ser um pluviômetro, ou então para ser um sensor de umidade do solo. Era um equipamento genérico, podia ser configurado da forma que a gente quisesse. Porque eu também não sabia como é que seria. Quando a gente chegou aqui, a gente começou a testar coisas. Por exemplo, o pluviômetro funciona, dá para colocar. Dá para colocar um sensor de umidade, dá para colocar um monitor de frota, um tipo de pivô. A gente tem essa possibilidade agora com esse sistema, que foi melhorado de lá para cá. Ele foi sofrendo várias atualizações, mas a ideia é a mesma ainda, de ser um equipamento genérico, sem estar amarrado especificamente em nenhum problema. E isso abre muitas portas para a gente. Toda vez que surge alguma coisa nova, por exemplo, esse negócio do hidrômetro, né? Começou a ser uma exigência agora, recentemente. O equipamento estava pronto, foi só configurar ele, aí trabalhar nos relatórios e tudo, mas a informação, a coleta de dados, ela já estava disponível. Então, esse negócio começou lá em 2016, na verdade. Antes eu vim para cá. Quando eu vim para cá, a gente já tinha o equipamento funcionando, os sensores a gente não sabia ainda quais seriam, e a gente foi testando. Basicamente era testar sensor, né? Ver o que funcionava, o que não funcionava. Aí aconteceu também de você conseguir... Sentar e chorar muito, viu? Você conseguir convencer também o produtor que o seu equipamento é diferente daquele outro que ele testou. Toda essa... Esse tipo... Essa barreira a gente encontrou. Ah, não, já testei isso aqui, não funciona. Já testei. Não, o nosso é diferente. Como é que você convence um produtor que o seu é diferente? Todo mundo vai falar que o dele é diferente, né? Mas foi esse trabalho aí de convencimento, de teste, de decepção, de várias coisas até chegar. E a gente também, na verdade, a gente não chegou no final. Eu acho que nunca vai chegar. Vai ser um trabalho contínuo, assim. Mas agora a gente já está mais confortável de entregar a solução, porque a gente já sabe que ela funciona. E quando não funciona, o trabalho é até maior, né? Porque você vai ter que voltar no campo, coletar o equipamento, trocar e se justificar, né? Sim. É muito ruim. E o que que... Quais tipos de informações, então, que hoje vocês conseguem coletar no... E o que vocês geram, né? Em relação de... Igual eu estava falando, o carro-chefe nosso é a questão do pluviômetro digital, né? Por incrível que para isso a nossa ideia inicial era ser só mais um acessório, né? Mas tomou uma proporção muito grande, né? Outras demandas muito grandes que a gente tem, igual o Denver falou, a questão de monitoramento de hidrômetro, né? Porque os irrigantes têm a outorga, que é liberada pelo órgão, né? Aqui no caso da Bahia é o Inema, ou dependendo do rio pode ser algum outro órgão. Então eu vou ser já obrigado a fazer um monitoramento disso daí. Então a gente já tem um monitoramento do hidrômetro. Hidrômetro é para ver o nível da... É o quanto de água que você está puxando. Qual da casa, vamos dizer assim. Ah, sei, sei, sei. Aí, tipo, para saber se... Porque quando eles liberam uma outorga, eles falam, você pode pegar tantos metros cúbicos por dia, durante tantas horas, né? Então a gente tem um sistema para fazer esse monitoramento. E aí eles vão passar de tempos em tempos para pegar esse dado, ou ele já está sendo transmitido? Ele já deveria estar sendo transmitido, mas ainda não tem um sistema que recebe esses dados por parte do órgão. Mas a nossa plataforma já tem essa possibilidade. Já está pronta. Na verdade, no caso... Da ANA a gente já transmite. E a gente é a única plataforma externa da ANA que transmite os dados para eles. Para a ANA. Que a ANA é nacional, né? A Agência Nacional de Água. Isso. Rios Nacionais, né? É a ANA que concede a outorga. Isso aí fica na casa de bombas aí? Depende, né? Fica em algum lugar da adutora que passa a água que você está consumindo. Tem alguns lugares que fica logo na saída da bomba, tem outros que fica lá na saída do canal ou do reservatório, né? Então aí depende do local do hidrômetro, né? Mas voltando aqui um pouquinho o assunto sobre o que a gente está falando de soluções, né? Então a gente tem o pluviômetro, o hidrômetro, a gente tem a questão do monitor de nível de lençol freático também. É, né? Porque é outra exigência do órgão aqui da Bahia, que se você usa poços artesianos, né? Você tem que fazer além do monitoramento de quanto de água que você está consumindo, qual que é a altura do lençol freático. Isso vai onde? Isso você pode colocar ou dentro do poço de produção, né? Alguns poços de produção têm um acesso para você poder fazer essa leitura, né? Tanto o nível estático ou dinâmico, né? Estático é quando a bomba não está funcionando, então o lençol freático está na altura natural dele. E durante o funcionamento tem um nível dinâmico de água que ele forma um cone de rebaixamento, né? Do lençol freático que você faz essa medição de qual que é a altura do lençol freático ali. Ou você tem um poço de monitoramento, né? Um pouquinho distante desse daí, de 30, 50 metros. Que aí você faz o monitoramento dentro desse poço. Tipo o cara que tem uma estrutura que não tem o acesso, ele faz um anexo. Ou até poços que tem o acesso, mas quando teve que fazer alguma manutenção na bomba, tirar, perdeu esse acesso, né? Alguma coisa assim, aí você tem que fazer esse poço do lado. Então tem a questão do monitoramento de nível, tem a questão... Aí esse monitor de nível, a gente pode monitorar nível do lençol freático, nível do rio, nível de um canal, de um reservatório, né? Que aí já nesses dois últimos já seria mais a gestão de água dentro de uma fazenda muito grande. Tem muito canal, muito reservatório, né? Tem que abrir e fechar com porta. Então você já consegue fazer esse monitoramento em tempo real, de como é que tá. Ah, eu tenho que abrir ali porque demora água pra chegar lá e tal, né? Então aí você consegue fazer essa gestão a partir desses aparelhos. Tem o monitor de umidade do solo, né? Tem a estação meteorológica também. Tem mais alguma coisa? Tem o monitor de pivô também, né? Então a gente coloca um equipamento na ponta do pivô pra fazer o monitoramento de irrigação, de pressão. É, esses equipamentos, todos eles foram construídos pra poder ser um suporte pro sistema de manejo. Isso, isso. Mas aqui eles tomaram vida próprias. Tá. No caso do pluviômetro, por exemplo, ele é mais colocado em sequeiro do que em irrigante. Então assim, não tem nada de manejo de irrigação lá, mas tem o pluviômetro lá. Mas vamos dizer assim, vocês tem um software de manejo? Tem. Manejo de águas, né? De tudo quanto... Na verdade, são vários softwares que aparentam ser um só, mas são... São módulos de um mesmo software, assim. Então, por exemplo, no caso de um irrigante que está usando o sistema de manejo de irrigação, ele tem acesso a essa manejo de irrigação e os sensores alimentam esse sistema. No caso de uma pessoa que não está usando o software de manejo, ele está usando só o pluviômetro, ele tem toda essa parte de mapas de chuva, coleta de... No software de vocês. No software, é. Então ele ficou bem modular, assim, para poder trabalhar, conseguir atender tanto um irrigante quanto não irrigante. Talvez é um irrigante, mas ele não usa o software de manejo, ele usa em conjunto com outro sistema de manejo, por exemplo. Aí tem API para puxar os dados desse pluviômetro para outro software. Ele ficou assim... No final das contas, ficou muito modular e a gente está conseguindo atender diversas perfis, né? Entendi. Diversas demandas, né? Qual que é o... Quando vocês vislumbram, assim, o cliente perfeito, ideal, que vai utilizar todas as tecnologias... Que compra tudo. Que compra tudo, que vai integrar tudo. Como que vocês imaginam que vai ser a vida dele quando ele acessar esse sistema, assim? Quais as decisões... Mais fáceis. Que ele pode tomar. E ele toma decisão muito mais rápido e muito mais assertivo. Sim. Entendi. Né? Por exemplo, um exemplo básico aqui, né? Que eu falo, por exemplo, do pluviômetro, né? Já teve, vamos dizer, testemunhos, vamos dizer assim, de gerentes que falam, Pô, Gabriel, eu acordo, mal saio da cama, já sei aonde que choveu, quanto que choveu, você tem área muito longe, eu já sei quem que eu tenho que mandar lá, ou se eu não posso mandar pra lá. Então, já economizo o tempo da máquina, o diesel da máquina que vai lá e volta. Então, eu acordo, já vejo, na hora ali do café da manhã, já mando todo mundo pra todo lugar. Não tem que esperar alguém ficar rodando ou manda a máquina, chega lá, não dá pra fazer o serviço e volta. Então, ganha uma agilidade, assim, e assertividade nessa tomada de decisão, né? Então, a vida de quem coloca, começa a implementar isso, é muito mais assertiva, né? Sem dúvida. E aí, por exemplo, do manejo da irrigação, aí ele já vê lá, já sai o cálculo certinho de quantos milímetros precisa, né? Pra cada pivô. Isso. Aí, só programar e pronto. E fazer o acompanhamento depois, né? E aí, é igual eu tava falando, ou você acaba economizando um pouco na irrigação, né? E é uma coisa que sempre me perguntar, pô, eu vou economizar quanto, né? Com esse sistema e tudo, né? Eu falo, eu não sei. É, você não sabe o ponto de partida, na verdade. É, porque eu não sei se você irriga demais ou se você irriga de menos. Exatamente. Dificilmente alguém que faça uma irrigação acerta, né? Ou pelo menos chega próximo, né? Ou sempre irriga demais ou irriga de menos. Ou tem hora que irriga demais, tem hora que irriga de menos, né? Então, pode ser, tem casos, por exemplo, que a gente aumentou o consumo de irrigação, né? Só que aí ficou uma lavoura melhor, mais produtiva, né? Então, tem muitas coisas. Teoricamente, a irrigação, ela é como se fosse uma aplicação de qualquer produto. Sim. Sim. Você pode, ah, vou aplicar adubo, vou aplicar produto químico, a fungicida. Teoricamente, ela, em tese, é a mesma coisa. Você também define, né? Onde, quando, dose, né? Isso, é, isso mesmo. É uma, eu acho que é uma analogia que eu nunca tinha pensado, mas faz todo sentido. Então, você tendo o sistema, né? Que nem ele falou, você vai, é como se você entrasse no mesmo conceito ali, né? Quem que precisa, é, pelo viés de urgência, quem que precisa pelo viés de quantidade, quem que precisa até pelo viés operacional. Também. Você vai definir baseado aí em várias, é, várias indicadoras. É, demanda, né? Tem produtores que tem diversos tipos de demanda, né? Aí a gente só tenta sanar de acordo com a necessidade dele. É, tenta dar um pouco mais de clareza pra ele do que tá acontecendo, né? Esse tá assim e esse tá assado. Sim. Ah, beleza, o assado é mais importante. É, justamente. Vocês têm alguma coisa referente a monitoramento da compactação também? Não. Só no... Não, compactação do solo ainda não. Ah, tá, beleza. E... O que eu ia perguntar? Em relação a dados, né? De irrigação. A gente tava comentando, né? Que até os dados nem são tão muito atualizados, né? A gente até precisa, quem trabalha com isso, dar uma atualizada nos dados. Ou tá muito profundo, né? E a gente só não conseguiu achar o que a gente tava falando, né? Pela 29. Mas hoje vocês sabem mais ou menos assim, quantos hectares a gente tem de irrigado na Bahia? Ah, olha, Josi, se eu tivesse que tentar dar um chute à cega, meio acertado, eu acho que a gente já deve estar aí no oeste da Bahia, já passando, eu acho que já passou dos 150 mil hectares aí, Ricardo, pro pivô central, né? Eu acho que já passou disso daí. Se eu não me engano, um dado de 2020, na Bahia toda, tinha, eu acho, quase 200 mil hectares, né? E a Bahia tem dois grandes polos, né? Que é a parte da Chapada ali, né? Chapada Diamantina, né? Um Mucuge, Gerejoacara, eu acho, alguma coisa assim. Desculpa se eu falei errado. É um protesto, né? É, daqui a pouco eu vou me cancelar. É, e o região do oeste da Bahia, né? Regia Burundi, Cocos, Barreiras, São Desdério, né? Luiz Eduardo. Mas pelo que eu vejo, assim, indo nas fazendas e tudo, eu acredito que facilmente a gente já passou dos 150 mil hectares aqui do oeste da Bahia, né? E tem muito, tem muita água disponível em nível de lençol freático. Em rios, realmente, já tem muitos rios que já estão no seu limite, alguns até já passaram um pouquinho dos limites, né? Mas na questão de nível de lençol de água no Urucuia tem muita água, né? Quando a gente começou a fazer os monitoramentos de nível de lençol freático, né? A gente viu, assim, coisas que, olha, de cair o queixo, né? Por exemplo, os poços de produção de 500 metros cúbicos hora, né? Por exemplo, que a gente fazia o monitoramento num poço separado a 50 metros. A diferença de nível do mínimo até o máximo durante um ano não chega a um metro, né? E a gente fala aqui de não sei quanto, né? E é coisa assim, tipo, uma, duas semanas de chuva ele praticamente recupera tudo. Já recupera tudo. É lógico que esse nível de rebaixamento no poço de produção é maior, né? Mas a gente vê que a 50 metros dele a mudança... A sucção está ali, né? Ele tem que ser mais baixa. A 50 metros, a mudança ao longo do ano é irrisória, sabe? Você lembra, pela lei, qual que é a quantidade que pode pegar de água lá? Se eu não me engano, as autógrafas de poços é até 9 mil metros cúbicos por dia, né? Que seriam 18 horas bombeadas a 500 metros cúbicos hora, né? E eu acho que a distância entre os poços é 2,5 km entre um poço e outro. Aí o rio vai depender um pouco do volume, né? Sim, mas era um negócio tipo 10% da vazão mínima, né? Eu acho que é 10% da média da vazão mínima durante uma semana, né? Na estação seca. Na estação seca, é. Então você pega a semana que o rio tem a menor vazão, né? Durante o ano, né? A série histórica. E eu acho que você pode outorgar 10% disso daqui pra todo mundo, né? E é muita água, né? A gente fala assim, é muita água. Mas é pouco pela água que tem. É pouco pela água que tem. Porque esse é um dos objetivos também, né? A pessoa fala muito desse lance de quanto está tirando de água e isso e aquilo, né? Mas assim, eu lembro de ter visto um tempo atrás. Não quero falar os números agora pra não parecer que é isso. Mas do que eu me lembraria era coisa muito pequena perto do volume. Se eu fosse pegar pela vazão média, é coisa de 5%. Porque a mínima era um tanto da média e você pode pegar 10% da mínima. Então é muito pouco, né? E o próprio lance de exportação, que é ter os caras que... Por que tem esse negócio aí lá, o anúnciozinho? Vocês devem ter visto aquele infográficozinho da Sabesp. Lá de São Paulo. Ah, pra produzir um litro de leite, você usa 10 mil litros de água. Então tem... Eu falo pra combater um pouco isso, né? Então tem gente que fala de, por exemplo, você exporta soja, quanto de soja vai embora e etc. Mas de toda a água que passa pela planta, se eu não me engano, é 1,5% que vai pra estrutura. Isso. Essas propagandas, elas passam a impressão que você pega a água e a água desaparece. Tipo, ela não vai pra lugar nenhum. Mas, por exemplo, uma água que você tira de um lençol freático, de um rio e tudo, né? Ela volta pra atmosfera, né? Porque a planta transpira, né? Faz, aí vai pra transpiração, né? Que é aquele cálculo, né? Pena Monti, Cacê e tudo mais. Então ela faz isso daí e o que não sai, ou sai pela planta ou retorna pro lençol freático, pelo solo, né? Então a água não se perde, né? Ela só se transforma, né? Então aí essas propagandas ficam parecendo que você pega a água e desaparece com ela, né? Não, e aí você chega e traz informação que eu acho super legal, de assim, cara, tem um hidrômetro ali que vai lá e fica marcando quanto pega. Existe nível de monitoramento de... Sim. Eu não ia chegar no ponto de falar assim, ah, vocês vendem informação? Que não é esse o caso, mas eu digo assim, com certeza essas agências aí, etc., elas puxam essas informações pra elas mesmas irem ali fazendo toda a dinâmica, né? Mas eu acredito que a ideia do Inema, né, pelas exigências de monitoramento, é justamente fazer esse controle, né? Tipo, pô, quanto que realmente o pessoal tá utilizando, né? E tem que fazer, né? Tem que fazer, não? Tem que fazer. E muitos produtores que eu converso, eles querem que seja feito, sabe? É isso que eu ia falar, é de interesse do produtor cuidar da água dele lá. Porque tem muita... Partiu dele, muitos produtores partiu dele, querendo monitorar a água, não tinha sido uma exigência ainda. Imagino que ele tá pensando nisso até pra se defender, né? Pois é. Ele vai falar, cara, é o seguinte, tá aqui, ó. É pra se defender de algumas, vamos dizer, acusações, sabe? Tipo, ah, não, o cara secou a água do rio, sabe? Não, fulano lá quando liga as bombas, acaba a água do rio daqui, sabe? Então, tem muito produtor que quer que faça esse monitoramento, né? Justamente pra se defender disso daí. Falei, ó, tô consumindo aqui, ó, foi concedido aqui aqueles tantos por cento, né? Da vazão do rio, tal, tô consumindo só isso daqui, né? E salvo algumas exceções, a maioria consome muito, né? Mas é muito consciente, né? Esse uso de água. E com os custos de produção de energia elétrica e tudo, muitos produtores estão se adequando à questão de manejo de irrigação pra usar o que precisa de água, né? Então, é muito bacana, sabe? Porque o pessoal pinta, né? O produtor, o irrigante, como aquele cara que tá acabando com tudo, né? E não é assim. O pessoal sempre esquece que as coisas custam. É. Então, tipo assim, cara, não é... Cara, é o... O que custa? É, o leite não vem da caixinha do mercado, né? Exato. Você... É que assim, como a gente não tem aquele gasto momentâneo, né? Aham. É... Em casa mesmo a gente tem essa, né? Você abre uma torneira lá e... Sim. Isso é meio que de graça, né? Aham. Então, mas não é, né? Não, não é. E no caso da... E no caso da irrigação ali, tem todo um custo por trás de energia elétrica aí que é... Que é absurdo. É absurdo. Que chega a elevar demais o custo de produção do cara por hectare quanto mais ele precisa irrigar. Sim, sim, com certeza. Não é barato. Irrigar não é barato. Sabe? É... Ele não joga água torto e direito. É, a impressão que você passa é que ele tá com a torneira aberta. É, ele tá jogando lá, mole lá e boa. É, deixa ligado aqui e vai, vai, vai jogando. A hora que parar de acabar a água, pode irrigar. E não é assim, né? Até... E não é só questão de custo também, né? Tem toda a questão de fitossanidade também, né? Tem. De adubação e tudo. Então, não é interessante, sabe? Você ligar a torneira e deixar ela irrigando, tá? 24 horas. Não é interessante. Sim. Exatamente, né? Porque pra planta começa a ser prejudicial, né? Se fosse assim, perderia por... É. Eu ia falar que... Será que eles estão fazendo alguma pesquisa no sentido de... É... Saber quanto de hectare irrigado ainda cabe dentro dessa porcentagem? Já foi feito, sabe? Inclusive, o meu orientador da UFV, né? O professor Everardo Mantovani, ajudou a coordenar um estudo aqui no oeste da Bahia pra poder fazer esse levantamento, né? De questão de quanto de água que a gente tem, né? Como que pode ser dimensionado. Até pra tentar dimensionar um pouco essa questão de distância entre poços, né? Eu não vou lembrar números, assim, sabe? Eu lembro que eu li o documento, é um documento muito grande, né? E tem muita informação. Foi um negócio feito, assim, com muito esmero, muito bem feito, sabe? Ó, tá o nome do cara lá, ó. É, e... É quem conhece irrigação, né? Vai conhecer o professor Everardo. Então, é uma coisa, assim... É muita coisa. É muita coisa que a gente tem. E por incrível que pareça, o limitante, assim, que não deixa a gente acessar isso e acessar de forma consciente, né? Não de qualquer forma. É questão de energia elétrica, né? Sim. Então, hoje, o grande gargalo da irrigação tá na energia. Sem dúvida. Quando se diz respeito a pôr água, assim, né? Pelo menos na nossa região aqui, né? É, eu tô falando aqui na questão da bacia do Urucuia, aqui, né? Que tem muita água. Mas eu imagino que não deve ser muito diferente também para os outros lugares. As outras regiões mudam um pouco a questão da bacia, né? Porque eu acho que pela formação rochosa nossa, né? A geologia nossa é uma esponja muito grande que a gente tem aqui embaixo da gente, né? Acho que ela diz mais respeito à disponibilidade de energia elétrica. É isso. Não, isso daí é em qualquer lugar, né? Mas aí, por exemplo, tem regiões que o gargalo não seria tanto a energia. Sim, pode pôr a energia que quiser. Que não vai conseguir tirar a água, né? Mas aqui o gargalo mesmo que impede um desenvolvimento muito grande é a energia elétrica. E aí o cara, o cara, ele busca alternativa, por exemplo, de colocar um gerador lá. Sim, é. Aí ele fica mais caro ainda porque ele tem que queimar óleo. Sim. Para depois fazer o negócio de ir lá. É mais caro, polui mais, né? Totalmente contra, né? É o inverso, né? Mas tem hora que é a única opção que a pessoa tem mesmo. Sim, porque ele faz o cálculo de perda, né? Pô, se eu não molhar agora, tô lá no R2 lá e... É, se eu não molhar o prejuízo é maior. Exatamente. Exatamente. E como é que é o cenário, assim, hoje no campo que vocês encontram? Vocês acham que a porcentagem de produtor que ainda, digamos assim, tá perdendo muito por falta de manejo hídrico, ainda é muito grande essa porcentagem? E como que ela evoluiu desde que vocês começaram? Assim, eu vejo um cenário, há 10 anos atrás, quando eu comecei, quando eu formei e vim trabalhar aqui na região com manejo de irrigação, melhorou muito. Muito, mas muito. E quando eu falo é muito, é muito mesmo, sabe? Até porque tem muito, é, grandes empreendimentos, né? E você tem uma fazenda de 15, 20, 30 pivôs, sem uma manejo de irrigação não existe mais. Você não consegue ter ou margem ou continuar no trabalho, né? É, então... E até o pequeno também já tá, né? Pequeno que eu falo, dois, três pivôs, né? Já começa a se adequar bem com isso, mesmo sendo uma forma que você consegue acompanhar mais de perto, né? Mas mudou muito, José, é coisa assim, tipo, um absurdo, sabe? Antes era um ou outro produtor que tinha questão de manejo de irrigação, que tinha tecnologia, alguma coisa assim. Hoje você vê, não saberia dizer a porcentagem, mas, nossa, deve ter aumentado uns 500% desde 2013, assim, sabe? É muito, é, o pessoal tá, tá buscando, né? Não só por questão financeira, mas questão também... Até porque eu tenho visto, assim, o pessoal feito uns projetos muito na risca também, né? Sim, eles fazem muito. Muito na risca, assim, tipo... Entende? No limite da operação. Do operacional, e aí se você não conhecer o manejo, você não consegue... E se você não tiver ali com o negócio realmente... Bem frustrado. Eu acho que tem muita diferença pro cara decidir se ele vai fazer uma lâmina de oito ou dez. Vou chegar lá no pivô 30, na época que ele precisa chegar? Se eu fizer com dez? Sim. Antigamente, quando era tudo água do rio, né? E você conseguia, os caras conseguiam fazer isso, você tinha dois, três pivôs. Agora um cara com trinta pivôs, você irrigar dez ou irrigar oito, ao longo do tempo, do nível de água do reservatório, dos canais, tudo... E até pelo investimento, ele também não pode fazer um negócio também super sobrando, né? Sim. Fica caro pra caramba. Não, fica muito caro. Ele vai otimizar o máximo que ele puder. É, um indicador que a gente trabalha muito é o custo do milímetro irrigado, né? Ah, aí, ó. Então, o custo do milímetro hoje deve estar o quê? Uns seus dois reais por milímetro por hectare. Não, acho que é isso mesmo. Quando vai pro diesel, vira quatro, né? É, por aí, por aí. Então, tipo, você tá em um pivô de cem hectares, dois reais aí, né? Isso já calculando, colocando o investimento, tudo, de compra ou... Não, mas o custo direto. Mas o custo direto. O custo direto de energia elétrica, peça, alguma coisa assim, mas eu só uso direto, uso indireto ainda não. O custo do projeto, eu acho que ele é dezoito ou vinte e dois mil reais por hectare. Alguma coisa assim. É, o custo agora eu tô bem por fora, porque faz bastante tempo. Eu vi um tempo atrás, eu acho que era isso aí, era dezoito, dezoito, vinte e dois mil. É, mas se você for ver aí, dois reais o milímetro, né? Uma irrigação de um pivô de cem hectares, né? Toda hora ali, duzentos pontos que você tá, né? É, duzentos reais. Isso pra um milímetro, né? Geralmente o cara vai fazer a lâmina de, sei lá, dez, doze. Aí você já joga... Pensa aí num ciclo aí, né? De quinhentos milímetros, quatrocentos e cinquenta milímetros, dependendo da cultura, né? Então... Você acha que é um tamanho ideal de pivô assim? Porque tem... É, porque tem essa conversa, não tem? Se você fosse você, eu vou montar um projeto pra mim ali. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Os projetistas agora vão ficar doidos. Venham se defender aqui, projetistas. É, depende um pouco, sabe? Porque é complicado você falar isso, principalmente por causa do custo de implantação, né? É... A grosso modo, né? O custo do pivô, ele aumenta linearmente. Né? Porque você tá aumentando só as torres ali, né? E a área que você ganha, né? Com esse custo linear que você aumenta é exponencial. Né? Porque ele é circular. Né? Então aí tem aquela... Quanto maior o pivô, você fala? Isso. Então, quanto maior o pivô, mais barato é a sua área irrigada. Mas você aproveita menos área? Depende muito de como é que é o formato da sua fazenda. Não, vamos pegar o padrão nosso, o plano aí. Tipo, se você faz ele... Quanto maior o pivô, maior a área de calcinha. Sim, sim. É, na teoria sim, né? Mas tem formas de você mitigar isso daí, né? Mas, em geral, e aí é um... Só que aí o custo do milímetro fica um pouco mais caro, né? Quando você tem um pivô maior, né? Porque geralmente você tem que funcionar ele no horário fora de ponta, né? Então, o custo do milímetro vai ficar muito mais caro, né? O operacional fica mais fácil, né? Porque um pivô, em vez de, vamos dizer, dois pivôs, né? De 80, você tem um de, sei lá, 200, alguma coisa assim, né? Então, o operacional acaba ficando um pouco mais fácil. Mas, ao longo do tempo, o pivô grande tem um custo do milímetro maior. Entendi. Então, ao longo do tempo, você vai gastar mais dinheiro. Apesar que o custo de implantação por área irrigada é mais barato, né? Eu, particularmente, eu acho que uma medida assim... Se não for uma área extremamente grande, né? Se não for plantar 10 mil hectares irrigados, né? Se for uma área menor, eu ficaria em torno ali dos 80, 100 hectares do pivô. Entendi. 108, não é o padrão. Agora, se for uma área muito grande, for irrigar muito, aí você tem que partir para uns pivôs de 150 hectares. E também tem a questão das culturas que você vai implantar, né? Você tem cultura que você vai depender de mais água e aí fica mais complicado você fazer ele grande, né? É, porque aí você não consegue ter uma lâmina dele muito alta, né? E aí, se acontecer algum problema, ele demora muito para dar uma volta, o pivô sofre mais, né? Então, tem muitos fatores, né? Vocês têm ouvido falar já daqueles lances lá de harmonização de área irrigada? Que é você, nas calcinhas, colocar a irrigação enterrada. Ah, sim, já vi. E aí, você, teoricamente, você aproveita 100% da área, entendeu? Já vi. Porque eu imagino que o modelo mais em conta que tenha para fazer em larga escala é realmente o pivô central, né? E aí, você iria vindo aproveitando as outras áreas de calcinha ali, né? Para você ir colocando o manejo dela... Enterrado. Aí, você tem praticamente... Porque, cara, eu falo para você, é... Eu vejo aí, a gente tem área que a gente mexe aí com irrigado e é... Claro, é chato. É chato esse negócio de calcinha aí. Porque aí fica lá um monte de calcinha, aí planta cada um num dia, aí não sei o quê. E é diferente da cultura que está dentro ali. E aí, quando você parte lá, você... É um plantio só, né? Aham. Um plantio só, as mesmas culturas, a mesma variedade, mesmo tudo. É, eu não vou entrar muito no mérito do gotejo enterrado, porque eu tenho pouca experiência, né? Mas a pouca experiência que eu tenho, tipo, desde 2013 eu escuto do gotejo enterrado nas calcinhas e até hoje eu não vejo muita coisa nisso, né? Não tem visto avançar muito. É, sabe? Eu acho que tem alguns problemas que dificultam o operacional, né? Ou talvez o cara ainda está na expansão. É, não sei, sabe? Eu acho que vale... Tipo, se fosse para entregar o que promete, eu acho que já todo mundo teria. Entendi. No caso, os componentes de vocês já estariam adaptados para trabalhar com isso também, caso... A questão dos sensores? Isso, isso. O sensor... Não muda nada. Não muda nada. Não, não muda nada. Não, legal, bacana. Hoje vocês estão atendendo qual região, assim? Já foi para outros estados. O nosso foco é aqui o oeste da Bahia, né? Mas a gente atende Goiás, Mato Grosso, região do Maranhão, né? E isso daí com sensores, né? E a gente está também agora com alguns consultores que fazem a parte do manejo de irrigação, né? Porque a gente mesmo não faz mais a parte de manejo de irrigação, né? A gente tem parceiros, né? Consultores independentes que já trabalhavam com manejo de irrigação, que usam a nossa plataforma para fazer o manejo de irrigação. Entendi. Então, consultores de diversas regiões, né? Utilizam a nossa plataforma para fazer a parte do manejo de irrigação. Legal. A plataforma de irrigação, ela não necessariamente precisa de sensor. Na verdade, precisa de uma estação meteorológica. Mas aí pode ser a nossa, ou pode ser uma outra estação meteorológica comercial, que já tem por aí. E é fácil fazer a integração. Então, esse sistema de manejo de irrigação é mais fácil, vamos dizer assim, escalar e ir para outras regiões. Então, vocês também tem um sistema fora de equipamento físico. A ideia inicial era justamente esta, o sistema de manejo de irrigação, igual o Gabriel falou lá atrás. Os outros equipamentos são uma caixa de ferramentas que você vai adicionando nesse sistema e vai facilitando o trabalho do consultor. Mas ele não precisa desses equipamentos. É só uma forma de facilitar o trabalho dele. Mas faz sentido esse lance aí que vocês estão falando do consultor? Porque tem muito o que educar o mercado e esses profissionais aí, né? Porque, às vezes, muito do que eu vejo de plataformas ou serviços, até produtos, né? Está muito voltado ao antipatrocínio desses caras. O cara tem um monte de fantasma ali. Na verdade, o cara não quer fazer funcionar, né? Ele não quer sair ali da zona de conforto dele. E a gente está falando de... A gente falou isso no começo, né? É uma coisa muito técnica, é muito matemática. Sim. E, às vezes, não é todo mundo que tem esse perfil, né? E já quer abandonar logo isso aí, né? E eu acho que aí está um problema muito grande, sabe? Desculpa se eu for te corrigir. É uma integração da matemática com a biologia, sabe? Porque se for um negócio muito matemático, vamos dizer assim, é relativamente fácil. Não, eu concordo, mas eu digo assim, o cara abandona pelo lado matemático o que isso exige. Isso. Não que fique só nele. É porque é vendido dessa forma, tipo, ah, tem um programa aqui que vai dizer quanto você vai ter irrigação. Só que aí os caras vendem só a matemática, não fala que tem a biologia aqui, sabe? Tem aquela raiz que não cresceu da forma que você colocou lá no sistema, ou cresceu mais, sabe? Então tem mais coisa, sabe? Já fui em gente lá e falei, ah, vocês usam alguma coisa aí, né? Na época eu trabalhava, trabalha tendendo algodão, né? Ia lá na área, o que vocês usam aí para irrigação, né? A gente usa isso aqui, aí o cara chuta o chão ali e fala, ah, você está seco, eu mando ligar, você está molhado, não sei o que lá. Fala mais nisso aí, sabe? Você deve encontrar muito isso, né? Cara, a gente encontra muito e se bem feito não está errado, sabe? Porque o grande erro do butinômetro é achar que a planta pega água só ali no topo, só ali na casquinha de cima, né? Porque, por exemplo, um dos trabalhos do consultor é você acompanhar como é que está o perfil de umidade do solo, né? Dentro ali, né? Tipo, ó, aonde está a raiz? Será que a raiz está muito curta e tem água só embaixo? Aí eu tenho que aumentar a frequência de irrigação? Ou você está numa época que eu quero que aprofunde a raiz da planta, então eu diminuo um pouquinho, mas de uma forma mais consciente, né? Então, o acompanhamento em loco da umidade do solo não está errado. O problema é a forma que você faz isso, sabe? Você simplesmente chutar o solo, beleza, você tem um, dois pivôs, ótimo, não tem problema, né? Agora, quando você tem mais, dez, quinze, né? E não é só esse acompanhamento superficial, né? Então, eu brinco assim, o butinômetro não vai deixar de existir, né? Sim, concordo. Porque até hoje foi feito assim. É, você só tem que entender qual que é a lógica dele para você fazer ele bem feito, que ele ajuda também, sabe? Ele faz parte do manejo de irrigação. É incrível, né? A gente está falando aqui de sensor, disso daqui, e eu estou falando aqui que a butina ainda faz parte, mas é verdade. E tem alguma marca de butina, assim, que você recomenda mais do que eu? Qualquer uma. A gente vai lançar uma marca. Olha, se alguém quiser patrocinar aí, ó. Mas essa parte de censureamento, por exemplo, no início a gente achava, pelo menos eu achava, que eu ia colocar um sensor de umidade do solo lá, e ia usar ele diretamente para poder fazer o manejo de irrigação. Só? Só ele. No final das contas, ele virou o sensorial do consultor, que ele pode fazer lá na mão, cavar, mas ele pode fazer pelo sensor. E ele vai olhar para aquele sensor, aquela informação, e ele vai decidir se ela está coerente, né? Porque pode ser que o sensor também está em uma área não representativa, alguma coisa assim, que ele, não, isso não está condizente com o que eu estou fazendo, estou aplicando água e não está... Mas muitas das vezes ele vai ver o perfil ali, o consumo de água está perfeito, ele não precisa nem ir lá na fazenda fazer o butinome, fazer o chutar o solo para ver, ele pode fazer remoto pelo sensor. Então, no final das contas, o sensor, esses, pelo menos o sensor de umidade do solo, ele não é mais... No início a gente tentou, talvez por inocência minha, talvez, de não entender muito bem como é que era a dinâmica, mas hoje ele é mais uma ferramenta do consultor, só para poder fazer essa sensorial remota. Então, para validar a percepção do cara, eu vejo muito isso, às vezes assim, eu falo, você tem dois caminhos de você trabalhar dados e informação, uma é ficar ali explorando ele, na tela eu fico vendo, ou outra é você explorar ele a partir de uma percepção prévia que você teve. Ah, eu estou achando que isso aqui está seco, deixa eu ir lá ver o que o sensor está falando. Pô, está seco mesmo, ou não está... Pode confirmar essa informação. E ele dá uma informação bem interessante que é saber o desperdício de água, é bem legal. Porque você consegue, por exemplo, a gente coloca o sensor em várias camadas do solo, então a gente tem o sensor ali a 10, a 30, a 50 centímetros. Às vezes o sensor de baixo, ele é só para perceber se está indo água naquela camada, sabe? Então, se está tendo excesso de irrigação, alguma coisa desse tipo aqui. Não é usado diretamente como medidor de umidade para poder fazer o manejo, mas para perceber se está tendo desperdício. Onde que ele fica e qual que é a disposição? Quantos que tem por pivô? Como é que é esse... Geralmente é um por parcela de manejo, né? Por exemplo, você divide o pivô em dois... Tá, a banda? É, você põe uma banda. Ou você, se o pivô é muito parelho, né? O solo, a cultura, você pode colocar numa, né? Em um lado e o outro fazer o manejo espelhado, né? O que você faz em um, você faz no outro. É lógico que você tem que ter um acompanhamento um pouquinho mais em cima, né? Mas eu achei interessante uma coisa que o Denver falou e no começo a gente achava que ia ser um sensor mágico. E tanto, eu falo mágico porque quando a gente começou a criar, né? A colocar o sensor de umidade do solo, a gente viu algumas empresas, né? Que vendia como se fosse um sensor mágico, sabe? Você ia colocar lá, ia falar, você tem que irrigar 90%, 100%, 80%. E no começo a gente, tipo, pô... E aí foi o que o Denver falou, sabe? O cara testa, não dá certo, né? Eu falo, pô, eu tô irrigando aqui todo dia 80% e o pivô... E tá sempre pedindo, todo dia 80% e o negócio tá encharcado, né? Por que isso, né? E aí a gente... E aí eu acho que até com um pouco do meu background na questão de manejo, eu fui tentar entender. E aí eu vi que o sensor de umidade do solo não é bem pra isso, sabe? Ou pelo menos pra você ter sucesso com o uso dele, você não usa dessa forma. Você usa mais de uma forma pra você entender a dinâmica de água no solo. Como que a água tá se comportando dentro do solo. Porque o que que acontece? Você pode irrigar, tá lá, tá realmente, o solo tá seco. Só que você pode ter uma camada compactada e aí você irriga e irriga e aí a umidade não chega no sensor da camada de baixo. Entendi. Vai tá seco. Realmente, ele vai tá seco. Mas não adianta você jogar mais água porque tá um lodo lá em cima de água, né? Então é pra você entender essa dinâmica. Pô, eu irriguei o sensor mais embaixo lá, 50 centímetros, onde quase não tem raiz. Se ele tiver uma movimentação de água muito grande, quer dizer que essa água tá indo embora. Você tá percolando água. Ou se ele vai secando devagarzinho e aí uma ou outra irrigação, você dá uma irrigação um pouco mais forte só pra umedecer essa última camada, mas sem ter aquele movimento muito grande. Então é pra você ter esse entendimento do comportamento de água do solo. Ver como que é a dinâmica. Que pode ajudar até a identificar um esquema desse aí de compactação. Você consegue ver isso daí. Então o grande problema de vender um produto mágico é porque você não vai conseguir entregar. E aí, por exemplo, eu posso não vender tanto por ter essa filosofia de explicar como é que ele funciona, mas quem pega gosta. O churn é baixo. Porque ele entende o funcionamento desse sensor dessa forma. E aí, isso aliado com o sistema de manejo de irrigação, aí você consegue convergir por um ponto bacana de economia de água. Legal. Mas esse é o segredo do sucesso mesmo, né? Você ter uma venda fidelizada. É, honesto. Fidelizada, honesto. Porque aí é o que sustenta a longo prazo, né? Ela demora um pouco mais para crescer, bem mais do que quem está fazendo o mágico. Mas também é o que tem mais longevidade, né? Às vezes eu acabo pensando da seguinte forma também. Às vezes essas startups que começaram com isso, ele pegou um investimento muito grande no início, ele sofreu uma pressão muito grande para poder vender, né? E às vezes ele nem maturou ainda, assim, do ponto de vista de entender como é que ele funciona. É, com certeza. Ele testou lá em algum lugar, funcionou, aparentemente. Ele recebe um aporte grande para poder escalar aquele produto. E eu imagino que no interior de quem está recebendo, às vezes ele pode se sentir até um pouco com medo de escalar aquele produto, porque talvez ele saiba que ainda não está maduro o suficiente, né? Mas ele sofre aquela pressão de escalar logo, escalar rápido. E aí, no final das contas, acaba se queimando, vamos dizer assim. E na verdade, não se se queimando, mas se queimando o mercado também. Sim, mas eu acho que você está muito voltado, junto a isso que você está falando, no speech mesmo, no discurso. O que você vendeu como discurso. Eu acho que é muito isso, o discurso inicial sempre foi muito isso, de vai colocar um sistema para você que vai fazer tudo e acabou e tchau. Você não vai sair do escritório. E não vai ser isso, né? É diferente de você falar, não, isso aqui é um sistema que te ajuda a gerenciar dessa... Mas eu entendi, falando nesse sentido, né? Que quando você tem essa pressão, você acaba... Passando por cima. Indo para esse discurso de mais mágico, porque justamente você precisa vender. Para efetivar o negócio. E aí o que colar, colou, né? É, exatamente. É, exatamente. Esse do jeito que a gente está fazendo é tão glamuroso, mas... É saudável. É mais saudável. É saudável. Porque a gente fica mais confortável de entregar um produto que a gente está levando mais tempo para poder maturar ele, assim. É. E entendendo também no processo, como é que ele... O que ele entrega, né? Mas não é tão legal quando você chegar para alguém e falar, ah, isso aqui vai resolver o problema, vai ficar sentado no sofá, entendeu? É, não. E eu acho que sendo honesto é igual o Daniel falou, não é tão glamuroso assim, mas... A forma que a gente cresce, né? A gente é uma startup que começou em 2019, realmente teve faturamento, né? Em 2020 a gente participou da aceleração, né? Mas até agora a gente ainda não recebeu nenhum aporte financeiro de investimento. E a gente tem um crescimento saudável, né? Todo ano a gente está crescendo 60%. Então, isso daí é um retorno da forma que a gente faz o serviço. Exato. É, existe essa ideia mesmo, né? De que, tipo, nossa, sei lá, ganhou um milhão, meu Deus, tal, tal, tal. Mas às vezes até atrapalha, né? É, torre esse um milhão e aí depois pronto, acaba, né? Exatamente. Sofre esse... Tem cases assim, parecidos, né? A gente só não vai falar os nomes, né? Mas quem é do mercado sabe, né? Que é realmente o que o Devinho falou. Recebeu uma bolada, sabe? Colocou um produto que ainda não estava finalizado. Queimou o mercado e agora hoje em dia ninguém mais ouve falar dela. Sim. Verdade. E aí a gente depois vem atrás fazendo um trabalho de... Limpeza, né? Limpeza. Não, a gente já passou situações assim. Ah, isso daí já testamos. Não funciona, não é legal. É. Mas é porque foi vendido uma coisa mágica e a gente não vende isso, né? Não colocou esse discurso, não. O que vocês recomendam de frequência, assim, desse consultor de irrigação, dele estar acompanhando uma área, por exemplo? É... Teria alguns fatores, né? Que poderiam influenciar nisso, mas o que a gente vê aí de 15 dias é uma frequência bacana. Então, cada duas semanas, né? É lógico que se você for tendo mais ferramentas, né? Utilizando alguns sensores, né? Ou tendo um pessoal mais tecnificado na fazenda, você pode alongar um pouquinho mais ou se não tiver, tem que diminuir, né? Mas, assim, pelo que eu vejo, 15 dias é uma frequência muito boa. E a densidade que você falou de um por pivô, vale para o pluviômetro também, né? É, aí o pluviômetro... Você vai tudo junto, né? É, porque aí vai depender de muitos fatores, né? Mas, por exemplo, no pivô, você pode colocar um por pivô, né? No sequeiro varia um pouquinho, vai em torno aí de 250 a 500 hectares por pluviômetro, né? Porque, como a gente cobra por pluviômetro, o produtor que escolhe a quantidade, né? A gente não cobra por área, né? Então, aí vai depender muito. A gente monta isso daí, é um projeto meio até personalizado. Tem produtor que fala, ah, não, nesse cantinho aqui sempre tem um corredorzinho de chuva, alguma coisa, né? Coloca um a mais aqui. Não, aquela areazinha é ruim de chuva, põe assim, meio mais... É, faz sentido, né? É, então, mais varia em torno... Eu diria que a média do pluviômetro, por exemplo, está a 300 hectares por pluviômetro. E aí já sai em tempo real o mapa lá na tela. O equipamento, ele manda, por exemplo, a cada 10 minutos, por exemplo, né? Ele está mandando o quanto que choveu naquele período, né? E no aplicativo vai atualizando ali em tempo real o mapa de chuva, você consegue ver o quanto que choveu. Que legal. Todos os nossos sensores funcionam na mesma lógica, né? Tem fazenda que eles... Aí são fazendas altamente tecnificadas e eles gostam de colocar monitores, né? Uma sala de controle, vamos dizer assim. Então, ele tem ali um monitoramento de água, de chuva, e ele vai vendo a chuva acontecendo ali em tempo real. E aí é legal, porque o sistema foi pensado para ser assim, em tempo real, né? À medida que as coisas vão acontecendo, elas vão se atualizando na tela ali sem precisar... Tem que atualizar a tela, as coisas estão entrando em algum lugar, né? É, alguma coisa assim. É porque é igual o Daniel falou, tem fazenda que tem tantas equipes, né? Tem equipe de aplicação, equipe disso, equipe daquilo e tal, tal, tal. Que ele deixa uma televisão e aí o cara ali, o coordenador da equipe, olha, choveu, choveu e vai embora, sabe? Não tem que ficar procurando quem que coletou chuva, quanto que coletou e tal, 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 tal. Então, é aquele negócio de agilidade. Olhou ali e bateu, não. Hoje choveu em tal lugar, tal, vou fazer serviço em tal lugar. Pronto. Sim. Maravilha. O cara que passa e joga fora água do pluviômetro, né? Ou que enfia água dentro, né? É, ou vai lá, um coleta, aí o outro vai coletar também, não tem chuva. E aí depois esses papelzinhos, porque é tudo no papelzinho, né? Some, desaparece. Gente, é impressionável. É. Ou parece alguém rouba o pluviômetro, vai lá e carrega o pluviômetro embora, derruba. É, tem tudo isso. Na época da Fazenda, a gente fazia os mapas como todas, né? Na mão, aí o rapaz ia lá. É, a maioria. Ou parte, não sei. Na época, ainda é maioria. Na época, a gente não tinha, não tinha negócio do pluviômetro. E aí eu lembro que chovia, no outro dia o rapaz já ia rodar tudo lá, colocava... E aí eu ia digitando na planilha do Excel, colocava dentro daquele software SMS, né? Que faz o mapa lá. Aí vem cada letrinha, né? É, interpolado. Vem cada letrinha de gente pra digitar, né? Você não sabe se é um 7, se é um 2. Era o dia inteirinho. Tentando decifrar. É uma equipe só pra coletar chuva. É, e acontecia muito, no nosso caso ali, como a nossa dinâmica de equipe, o monitor de soja, era o cara que era independente, porque, além de ser um funcionário fixo, né, da fazenda, ele era o cara motorizado. Sim. Então era ele que fazia, porque os outros monitores do algodão a gente tinha que levar de carro, lá, soltava de soja, os caras andavam a pé. Então ele que era o cara destinado a fazer essa tarefa, né? Então você perdia tempo de monitoramento, porque, beleza, até o horário o cara vai estar lá coletando, né? Ah, acontecia de dar manga d'água. Sim. Ah, tô coletando agora e choveu 11 da manhã. Tem que ir lá voltar, pegar de novo. Ou espera o outro dia. Ou espera o outro dia. Já evapora um pouco, né? Exato, então é, eu acho bem... Sem contar que, às vezes, você não tem certeza se o cara foi lá, né? É, também. Ele vai estimar... Porque tem região que é difícil acesso, né? Naquele domingão, assim... É, então tem essa também. Aí só... E quando... Porque, assim, uma coisa é você pensar isso há um tempo atrás, Sim. Que a legislação existia, mas não chegava. Hoje não. Hoje todo mundo sai de folga aí no final de semana. Fica lá um outro plantonista, alguma coisa assim, né? É. Hoje é diferente, né? E a chuva do sábado à tarde, quem pega? É. É só na segunda. É só na segunda, depois que o cara volta de ressaca. Aí já vem na segunda-feira que dá pau na moto. Não funciona. Chega a tarde. É. Então... Por isso que isso vem pra melhorar. É, vem ajudar. Ajuda bastante mesmo. E muitas vezes, eu já vi situações, você passa a ver um pluviômetro manual e ele tá torto lá. E aí, aquela chuva não vai tá correta ainda. Uhum. Porque é muito improvisado as coisas que eu vejo no campo. E outra coisa, ele tem um limite. Lá, 125 milímetros, né? É, dependendo do pluviômetro tem esse limite. É, é verdade. Tinha essa também. Eu vejo mais que isso. A gente nunca conseguia marcar mais que isso. A área de coleta dele é pequena também, né? Então, o erro dele é maior. Esse aqui, por exemplo, olha o tamanho da área de coleta dele. Mas tem o logo da empresa que deu de brinde pro produtor. O nosso tem o logo também. Mas é... Tipo, tem muitos detalhezinhos que influenciam a chuva, sabe? A posição, se tá um pouquinho tombado. É legal o tamanho da boca desse aí. É, grandão. É, é louco. Muito legal, né, gente? Pessoal, estamos caminhando pro final do episódio. Realmente, parabéns pelo trabalho. Eu acompanho vocês há um tempo aí, né? Sei da seriedade de como vocês constroem as coisas aí. E vocês falando, a gente percebe ainda mais, né? Tenho certeza que é só sucesso, só mais crescimento. Muito bom, obrigado. E antes da gente terminar, tem a famosa sequência espinhosa. Que a gente elencou os principais temas mais polêmicos da mídia em relação ao agro. Vou deixar o Denver falar. Logo eu. A gente faz aquele famoso bate e volta, né? Fala uma palavra, vocês falam o que vier a cabeça, pode pular. Mas é tranquilo. Não vou pular, não. Isso aí. No anterior, a gente falava a palavra, aí cada um falava. Depois... Tem que repetir só com uma palavra ou pode ser um argumento? Pode fazer uma tese de... Agora. Então, vamos lá. Sequência espinhosa. Desmatamento. Nossa, já começou já. A gente ia começar com cubiômetros manuais. Esse era uma boa. Esse era uma boa. Desmatamento. É um assunto bem delicado mesmo. Acaba tendo que ser necessário, né? Porque a gente não consegue alimentar, fazer as coisas, né? Se não ter que tirar. Eu acho que é só fazendo... Seguindo as regras, né? E com consciência, eu acho que a gente consegue ter, de certa forma, um... Convergir para alguma coisa que dá para todo mundo viver ali, mesmo acontecendo o desmatamento, né? Mas, vamos dizer, é um mal necessário. Complemento? A visão computacional do desmatamento. Qual que seria a visão computacional do desmatamento? Quantos pixels a gente pode desmatar? Não, eu acho que... Eu acho que é bem isso que o Gabriel falou mesmo. É muito... É ser muito... Acreditar em contos de fadas, vamos dizer assim. Que tem como fazer certas coisas, né? É. Fazer um omelete sem quebrar o ovo, né? É. As coisas não vêm do supermercado, né? É. Terra indígena. Terra indígena, é. Pode pular, gente, qualquer coisa. Não, não. Eu acho que... É difícil eu dar uma opinião, porque... Tudo que eu sei sobre terra indígena, assim, é consumido de fora, né? Não é uma vivência que eu tive. Né? E eu acho que qualquer... Praticamente 99% das fontes de informação são tensas tendências, né? É. Essa é a ignorância minha achar que tal fonte é verdade pura, né? É. Então, seria alguma coisa, assim, que eu acho que eu não tenho condições de falar mesmo, tá? Eu acho que... É. Eu acho que qualquer fonte de informação nesse assunto é muito tendenciosa. É, eu tenho a mesma opinião. Contra C, contra V. Vocês vivem muito junto, não vale. É, mas é o pior que é mesmo. É, mas é isso que ele falou mesmo. Eu não tenho... Eu acho que eu nunca vi um índio falar a verdade. Não, é porque a gente vê fonte falando que, ah, índio cobra pedágio. Beleza. E realmente existe isso. Né? É, é uma resposta bem de agrônomo, assim, né? Tá ótimo. Talvez. É, talvez. Quem sabe? Reforma agrária. Os espinhos são maiores no começo. Depois fica tranquilo. Vai acostumando. Né? É, eu acho que a intenção talvez seja boa, mas se tratando de ser humano, acho que não dá muito certo, não. Né? Infelizmente, acho que qualquer coisa, assim, que tem ser humano, tem... Complica, né? Complica demais. Eu diria que é mais, o que complica é o interesse político. Então, é... É, também. É igual ele falou, a intenção é boa, mas por trás disso sempre tem um interesse político e é complicado. É, uma manipulação de alguma forma, né? É, MST. Ainda bem que eu não sou muito ativo nas redes sociais, eu, que se não... Tava cancelado. Ah, isso daí é política pura. É política pura. Sabe? Eu acho que as boas intenções nesse caso aí já acabaram há muito tempo. É o mesmo caso. Política pura. Fazendas verticais. Fazendas verticais. Ah, eu acho que é um conceito que tem que ir muito a se provar ainda. Sabe? Eu acho que é... É meio que a questão do... Outro assunto polêmico aqui, né? Que eu vou tocar. Do gotejo enterrado, né? É uma coisa que existe há tanto tempo que promete um negócio tão milagroso, mas até hoje a gente não vê muita coisa. E aí deve ter seus motivos que eu não vou entrar em detalhes. Que eu também não sei. Eu acho que a ideia de quem vê de fora assim parece interessante, né? Aquele negócio de ocupar espaço... Eu não sei falar muito bem, porque eu não conheço muito sobre o assunto, resultados de... É, não sei. Eu não saberia falar. De quem está de fora, fora do assunto, parece interessante a ideia. Mas é um assunto que eu não estou por fora. Ele não quer dizer que é o mesmo que eu falei. Achei que a gente ia ter algumas perguntas sobre computação. Aí pronto. Eu posso fazer uma para o Denver? Não. Pode. Eu sei que vai ser sacanagem. É sobre inteligência artificial na agricultura. Aí, ó, tem aqui. Tem. Pronta aí. Deixa eu chegar nesse assunto. É a próxima, né? É a próxima. É a próxima. Rapaz. Ele viu a pauta. Você assistiu, né? Olha só. Essa daí eu vou deixar ele falar primeiro, então. O que eu falo sobre a resposta é porque tem muita coisa que não tem nada a ver com inteligência artificial, sabe? Eu concordo. É um assunto da moda. Então, quando você coloca o termo inteligência artificial, parece que vem demais. As pessoas ficam... É porque está na moda. Está muito hypado, né? Está muito hypado. Mas muitos problemas... A inteligência artificial, ela foi inventada, vamos dizer assim, para resolver problemas que algoritmos não resolvem. Mas a maioria dos problemas, algoritmos resolvem esse problema, sabe? Então, aquilo não tem nada a ver com inteligência artificial. É colocado esse termo só para poder vender. Tem situações que realmente a inteligência artificial é usada para resolver aquele problema. Aí se aplica, se enquadra, mas a maioria não precisa. Você gasta muito recurso para resolver um problema que você resolveu de uma forma muito mais fácil. Então, quando eu falo recurso, é recurso computacional. Ela gasta mais recurso computacional. Mas... A inteligência artificial, ela é o machine learning? É, tudo isso aí faz parte da inteligência artificial. Mas ela não precisa ser usada em certos casos. Porque o algoritmo por si só, você pode criar ele, de jeito que você quiser, né? O algoritmo, vamos dizer assim, é uma forma matemática de resolver o problema. Se tem uma forma matemática de resolver aquilo, você não usa a inteligência artificial. Então, mas a inteligência artificial, ela é algo que vai sempre ajustando o algoritmo? Ela seria isso? São coisas diferentes. Algoritmo, normalmente, é um mecanismo, é um software que segue um roteiro para resolver um problema. A inteligência artificial, ela é mais do ponto de vista de probabilidade, entendeu? Então, você tem 90% de chance disso aqui ser verdade e ela, com o tempo, com mais dados, ela vai ficando mais precisa. Só que nem todos os problemas precisam usar a inteligência artificial para resolver, entendeu? Mas está muito hypado, igual você disse. Vem demais, as pessoas gostam desse termo. Esse pluviômetro, ele tem uma inteligência artificial e tal, né? Que coleta a chuva com mais precisão, sabe? O pessoal vende dessa... Sendo que não tem nada, né? Sim. É assim, né? É algoritmo, né? É, sabe? É porque o termo algoritmo, ele ficou muito... Ele está sendo muito usado para outras coisas. Não é bonito, assim, né? Igual a inteligência artificial. Quando a gente estuda algoritmos, o conceito de algoritmo é esse, é uma receita de bolo? É, é um passo a passo. É um passo a passo que vai seguindo. Se for isso, faz isso. Tem algoritmo numa inteligência artificial, só que o todo ali tem mais coisas, né? Tem cálculos estatísticos e tudo que, às vezes, você perde precisão. Dependendo do jeito que você está querendo resolver o problema, você não vai resolver... Às vezes, tem uma forma precisa e exata de resolver e o cara coloca lá a inteligência artificial para poder vender, eu acho. E é mais fácil também, de certa forma, sabe? Às vezes, você não sabe resolver, criar um algoritmo, você treina uma rede para resolver aquele problema. Te falta informação a respeito do problema, mas é mais fácil você treinar uma rede de machine learning para poder resolver o problema. Então, a minha visão é essa, assim. Nem tudo é preciso usar a inteligência artificial. É, mas é a única que a gente conhece, de fato. Linguagem, você não tem algoritmo para resolver problemas de linguagem, interpretação de texto, esse tipo de coisa, assim. Que é muito... não tem uma forma exata de resolver. Então, nesse caso, você aplica. Mas tem coisa que não... O que que o pessoal fala que é inteligência artificial e não é hoje? Dá um exemplo aí, só para a gente... Ah, talvez eu não consiga te resolver. Às vezes, eu vejo um problema e falo assim, não, isso aqui você resolve com um algoritmo simples aqui. Isso aqui é um... tem uma resposta matemática para isso aqui. Com uma simples correlação, você acha? É, talvez ele não estudou o problema em si, mas... Às vezes, já tem artigos publicados que tem, que mostram como que resolve aquele problema. Mas é mais fácil, você lá treina uma rede, você nem entende muito o problema. Porque o machine learning tem muito disso, né? Você não sabe como é que ele resolveu o problema. Você entrega para ele várias informações de respostas. E aí, no final das contas, você gasta um recurso computacional gigantesco para poder treinar uma rede. E ele vai dar uma resposta boa, mas às vezes você está desperdiçando recursos. Entendi. Esses softwares, assim, que geram imagem, tal, 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 sabe? Combinando, isso pode ser chamado de inteligência artificial também. Isso é. Imagem é outra coisa também que é difícil de resolver com algoritmos, né? Gerar, geração de imagem, reconhecimento de escrita, esse tipo de coisa. Na computação, a gente tem uma gama de problemas que a gente fala que eles não são resolvíveis com um tempo polinominal, que a gente fala. Quando você entra nesses tipos de problemas, aí tem a inteligência artificial para poder resolver. Que aí você consegue chegar em resultados aproximados, não exatos, mas aproximados. Ela trata desses problemas. Mas a maioria dos problemas não estão nesse conjunto de problemas. Eles estão em outro conjunto, entendeu? Então, não daria para resolver de outra forma. Só estudar mais o problema, otimizar e tudo. Entendi. A minha resposta é a mesma. Entendi. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Isso daí é uma coisa que tem muita política, né? Existe, mas eu não sei até que grau isso realmente impacta em tudo. Sabe? Eu acho que tem as pesquisas, tem muita pesquisa com fiéis também, né? Mas eu acho que alguma coisa está acontecendo. Agora, de que forma isso realmente vai impactar, eu não sei te dizer. Ah, se o mundo vai acabar porque vai aumentar um pouquinho de CO2 na atmosfera. Tem gente que fala que não. Na verdade, a planta se beneficia com o aumento do CO2. Eu acho que está nesse nível e ainda tem muita coisa ainda para entender disso. Eu tenho a visão parecida. Eu acho que a gente vive muito junto. Eu acho que existe. Mas aí estão se aproveitando de um assunto para criar, talvez, uma certa manipulação. Engajamento ali para outras políticas. As pessoas gostam muito de certos assuntos, assim... De fazer parte de um grupo que vai salvar o mundo ou alguma coisa do tipo. E eles se engajam muito em algumas coisas, né? Sem entender. Mas eu acho que tem muito disso mesmo, que o Gabriel falou. O problema existe, não sei até que ponto, mas o engajamento é maior do que... É a minha visão. O que talvez é o problema, né? É. Pressão internacional. Ah, isso daí sempre vai existir, né? Isso daí sempre vai existir. É igual o bullying na escola, né? Tipo, o mais forte sempre vai querer tirar uma casquinha do mais fraco, né? De alguma forma, a gente tem que ficar com a casca dura, né? Mas também entender que todo mundo joga nessa regra, né? Não é só porque alguém faz pressão também que a gente tem que abusar dos outros, né? Dos mais fracos. Mas é uma realidade. Seria ingênuo acreditar que a gente ia viver num mundo que um país mais forte, que tem uma vantagem, alguma coisa, não vai tentar usar isso daí para tirar, né? Então, para melhorar as suas condições, da sua população em tudo. É uma realidade. Ainda mais o Brasil, que é muito visado em certos recursos naturais, né? Então, sempre vai ter essa pressão internacional. E aí entra toda aquela outra história que a gente falou agora anteriormente, de criar uma... Uma... Uma narrativa. Uma narrativa. É, a palavra que eu estava tentando buscar. Uma narrativa. Tá, tá. É, porque aí as pessoas se engajam e você consegue, de certa forma, manipular um pouco do... Você tem um interesse e você consegue fazer a população se engajar naquilo e, às vezes, ela abre mão de muita coisa, né? Do que ela... Desvia. O direito dela desvia a atenção, né? Maravilha. É... Tá acabando, tá? Pesquisa brasileira. Pesquisa científica? Isso. Nossa. Eu acho... Pode falar primeiro? Pode. Eu acho que tem vários casos. Eu trabalhei com... Eu fiz mestrado, então eu trabalhei próximo de pesquisadores. Eu vejo que tem pesquisadores muito sérios. Pelo menos na minha área, assim, eu posso falar. De entrega, de pesquisa séria e tudo. Aí, novamente, quando entra um pouco de política no assunto, aí começa a desviar algumas informações que eu... Graças a Deus, pelo menos na área de exatas, é mais difícil essa... Imagina. Ter mais política, vamos dizer assim, né? Porque exatas é... Não tem... É exato. Não tem como você colocar uma narrativa ali. Ou é ou não é, né? Mas em outros contextos, em outras áreas, aí é fácil demais você tentar impor alguma visão sua de mundo, assim. É, eu acho que essa política muito intervencionista, né? Eu acho que acaba atrapalhando muito, né? Eu tava vendo um podcast do... Era o Sacani e mais outro rapaz falando sobre o desenvolvimento aeroespacial da China. Lá nos anos 80, eles estavam no mesmo nível do Brasil. Ah, eu vi esse aí também. É, eles estavam no... Eu não lembro o nome do outro cara que tava com... Mas eles vieram pro Brasil pra tentar entender o que que o Brasil tava fazendo, né? Que tava avançando. E olha onde a gente tá e olha onde eles estão. Pois é, verdade. Ah, que tristeza. Me deu muita tristeza aquele podcast. Deu. Porque, nossa, tipo, o Brasil com tudo na mão pra tá no mesmo nível do... E mais uma vez. Sabe? É, colocaram o brasileiro aí. E pior que é um dos caras mais valorizados no mundo, né? Porque a gente já conversou aqui com várias pessoas que falam a mesma coisa. O quanto que o brasileiro é valorizado no meio científico, no mundo todo. Só que no sol não funciona aqui. É. Política atrapalha mais do que ajuda. A verdade é essa. O próximo é políticas para o agro. Política atrapalha mais do que ajuda. Prazo final, né? É. Vou finalizar com essa. Finalizou, né? Gente, e por último, agro do Brasil em relação ao mundo. O agro do Brasil. Ah, eu acho que tá aí uma coisa que a gente é ponta, sabe? O agro aqui é ponta. Que é bom de verdade. É, sabe? Eu acho que talvez porque político não atrapalha tanto. Nós estamos tentando. É, tenta, tenta. Mas eu acho que é uma coisa que o Brasil realmente é referência, sabe? É uma coisa assim que é referência mesmo, sabe? A tecnologia, a forma. Pô, imagina, 30 anos atrás o mundo inteiro achava que não produzia aqui no Cerrado Baiano. Ou no Cerrado, né? E hoje em dia que tá, né? Infelizmente é a única coisa assim que eu acho que é referência, né? Talvez a violência em algum lugar e tudo mais, né? Mas eu acho que o agro pro mundo é referência. E eu acho que é um ponto que o pessoal lá fora aperta muito, né? Igual a sua outra pergunta que você fez, né? De pressão política externa, né? É porque eles sabem disso, né? E aí eles querem apertar porque, né? Tipo, é... Iluminar esse cara, né? É, é o que ele desponta, né? Tipo, se um dia eu der alguma zica aí no mundo, a gente fala, não, a gente não vai exportar mais soja. Beleza, a gente é realmente economia, né? Mas a fome lá fora é pior que a economia daqui, né? Porque aqui de fome, pelo menos, ninguém morre. Verdade. E é isso. Que a sua opinião, Débora? A mesma. Não, mas o agro brasileiro, todo mundo sabe que é referência, né? A gente compete com os maiores, né? E mesmo política atrapalhando. Aquela pergunta que você falou de ar. A gente, além de ser uma referência, ainda a gente preserva muita área, né? Mesmo com essa... Com essa... Com essa preservação que a gente faz, então tem que utilizar a área da melhor forma possível. Então, assim, parece que é uma competição desleal e mesmo assim o Brasil consegue despontar, né? Porque lá fora ninguém preserva mais nada. E aí vem aquela pressão externa de, ah, vocês têm que preservar as suas áreas aqui, mas eles mesmo já não tem mais nada, né? Por exemplo, grande parte da Europa tem aqueles desertos verdes, né? Que, na verdade, é tipo uma monocultura de uma planta praticamente só, não uma árvore só, né? Então, tipo, ah, tem floresta, mas você for ver uma coisa só, né? Que biodiversidade tem nisso. Exatamente. Só que são quem vem e aponta pra gente, né? Verdade. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Estamos sempre abertos aí, né? Sempre encontrando aí nos eventos e tudo mais. E deixo a palavra final pra vocês aí, falar pro pessoal como que encontra o trabalho de vocês, né? Redes sociais e etc. Então, primeiro, queria agradecer muito o convite. Fiquei muito feliz, sabe? Eu acho muito bacana o trabalho que você tá fazendo, né? A gente acompanha aí também. E quem quiser acompanhar a Caliandra, né? A gente tá nas redes sociais também, né? Arroba Caliandra Agro. Dois L's. É, com K e dois L's. Isso, né? Caliandra. Pra quem não sabe, né? Só dá uma palhinha, porque Caliandra, né? Eu acho que a gente não chegou a falar. A Caliandra é uma flor que tem aqui no cerrado, né? É uma florzinha vermelhinha, toda pontadinha, assim, bem bonitinha. E a gente me tocou muito, assim, sabe? Porque ela floresce na época mais seca daqui. Então tá tudo marrom, tudo seco, assim. Tá cheio dessa flor, né? Aqueles vermelhos, assim, no campo, né? Você vê bastante. Então, a minha ideia era essa, tipo, trazer essa representação dos nossos equipamentos no campo também, né? É meio que justamente por isso que a gente adotou o vermelho aqui, né? É. No logo, né? Nas roupas e tudo. Por causa dessa flor. Muito legal. Mas aí quem quiser acompanhar, né? Tem as redes sociais, tem o nosso site, caliandra.com.br. Pode entrar em contato comigo também, né? Pra gente poder falar um pouquinho mais sobre as nossas soluções, apresentar. Então, né? A gente tá aberto aí pra quem quiser conversar. Muito legal. É o mesmo, né? Gostaria de agradecer também, José, o convite, né? Achei que você não ia convidar lá. Ô, que isso. Sempre que a gente se encontra, tem que ir lá no podcast. Ah, não. Mas ultimamente a gente tá muito apertado também, né, Gabriel? Nossa, tá. E sempre nessa época do ano, é sempre no finalzinho do ano, né? Todo ano é a mesma coisa. Começa as chuvas, aí começa a gente... Começa a correr atrás do... Dos equipamentos. Dos equipamentos. Estalando equipamento. Mas foi bom que a gente conseguiu reservar um tempo pra vir aqui. Conversar um pouquinho. Bom, também pra sair um pouco daquela rotina ali de trabalho que a gente tá tendo todo dia, você acaba esquecendo um pouquinho do... De segunda a segunda, né? Tá de segunda a segunda mesmo. Mas obrigado pelo convite. Foi bom falar com vocês. Espero que a gente tenha... Não tenha falado nenhuma coisa que... Desagradou, né? Essas perguntas aí... São aqueles assuntos que a gente, às vezes, não quer tocar muito, né? Sim. E, às vezes, ultimamente eu tô querendo ficar um pouco por fora, assim, de assuntos políticos e tudo mais, assim, porque acaba, no final das contas, você se estressando mais do que... Acaba resolvendo nada. É, coisa que a gente não consegue muito interferir. E aí, esses assuntos, às vezes, a gente fica um pouco por fora, assim. Eu, particularmente, ultimamente, eu tô tentando me envolver menos em assuntos, assim. Mas, às vezes... É isso aí. Normalmente, é assim, né? Quem faz, fica focado no seu fazer ali e acaba... É bem isso que acontece. Mas, quando a gente escancaragra, né? É, escancarar algumas coisas que a gente guarda pra gente. Mas vocês foram muito bem. Foram muito bem. Só desviando, né? Desviando das conversas. É, não, mas... Melhor do que causar polêmica. É uma coisa que, às vezes, não... A gente também não comenta muito, porque a ideia é conversar com todo mundo, né? É colocar a gente, né? Na primeira, né? A gente já fez, né? Os nossos comentários lá no primeiro episódio. Quem quiser, vai lá ver. Então, tá bom, gente. Muito obrigada mesmo. Ficamos abertos aí. É isso aí. Valeu. Valeu, Rinaldo. E você que está acompanhando aí, já sabe, né? Deixa seu comentário aí embaixo do vídeo, no Spotify, na Apple, na Amazon, onde você estiver acompanhando aí. Se for um pouco mais tímido, mande pra contato arroba agroinsight.com.br ou acesse a nossa plataforma Agro Insight Infinity, que lá você tem exclusividade também e tem toda a privacidade pra comentar. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto